O que você tem no bolso hoje, depende do que você tem na mente e a sua capacidade de executar isso. Você só pode ter certeza, se você tem pouca coisa no bolso hoje, é por dois motivos. Você está com pouca coisa na mente, ou se você está com muita coisa na mente, mas não executa bem isso. Além de ter conhecimento, você tem que saber tangibilizar isso, transferir para o mundo, fazer isso ficar físico, fazer isso virar método, fazer isso dar resultado, dar fruto para as pessoas, tornar isso real, não só intangível, palpável dentro da sua cabeça. Então, ah, eu estou com pouco dinheiro, doi as tuas falhas. Não tem conhecimento técnico específico de algumas coisas, ou se tem, não sabe aplicar esse caramba.